Vou deixar uma dica aqui pra quem for comprar leite, quem for comprar o leite não interessa a marca, entendeu? Tem uns leite velho que passa da variedade, o pessoal manda de volta pra fábrica e volta novinho assim, igual essa embalagem aqui, tá lacradinha, tá vendo? O leite aqui não importa a marca. Vamos abrir aqui agora, vou abrir essa embalagem lacrada, e aí vou deixar essa dica aí pra gente não consumir leite com mais química, né? Ele volta pra lá. Tá vendo, pessoal? Eu vou virar um primeiro, olha só pra você ver. Tá vendo o leite? Tranquilo, não tem nada. Esse aqui é um bom, um leite novo. Agora olha esse aqui, pessoal, olha a diferença. Tá dando pra ver a diferença? Olha os quadradinhos. O leite que tiver esses quadradinhos aqui, é um leite que já voltou pra fábrica, colocaram mais química nele, e ele voltou de novo pra partilheira, um leite bom e um leite já, tipo, reformado, né? Um leite que já venceu a validade, ele foi lá e colocou mais química nele. Então fica a dica, eu vou fazer mais um teste aqui, ó. Acabei de abrir a caixa, olha só pra você ver, pessoal, olha lá. Viu? Sempre vai ter um sim e um não, tá vendo? Um sim e um não, ó. Então quando vocês for comprar, vocês abrem a caixa e troca. Olha só pra você ver, tá vendo? Todos estão assim. Então quando vocês for comprar, vocês compram sem os quadradinhos pintadinhos. Então fica a dica aí, vocês compartilhem aí, entendeu? O bem da saúde de todos aí.